E aí Dani, eu tô com uma confusão aqui. Seguinte, tem uma menina que tá no Brasil, que eu conheci ela na França, e ela viu postando as paradas de ex e tudo mais, e ela falou que é minha ex. Tipo assim, foi intenso. Três dias, assim, se você ficar com alguém e já é ex, considerado ex, não, né? Três dias intenso? É. Caraca. Se foi intenso o negócio, ficou marcante. Foi intenso porque, mano, ela é meu naipe, velho, é meu número. O que que é um número pra você? O que que seria, pô, um cara que você fala, caraca... Pra mim, isso é mais assim, fisicamente? Fisicamente, é pegada. Tão falando de queimação, de fogo. Ai, Jesus. Fogo no parquinho. Eu gosto de shape, e tem que ser maior que eu. Eita, então, tamo junto, né? Né? Não, só queria saber, senhor. Pra mim, galera, tem que ser magra. Magrela, magra palito. E tipo, eu pousei na França, sem querer tropecei, já casei já, Will. Que beleza, hein? Foi isso mesmo, pô, tô na França. Desenrolei a brasileira, pô, é casei. Do perfil que você queria, magria. Ela me... Ela foi minha... Fez um tour lá comigo, ela foi uma... Porra, uma pessoa que me mostrou a França, eu fui pra Itália com ela. Porra, que é turista? Porra, imagina. E tu, pai? Quem é você, pai? Parece um pitbull revoso, velho. Yuri de outro, bodybuilder no meu Instagram. Você tem quantos anos? 23 anos. 23 anos, já tá. Mostra eu shape, pai. Uma oportunidade aí. Mandei mensagem. Sabe onde eu te vi? Onde? Facebook grupo, eu uso muito mesmo. É, pai. Eu vi lá uma postagem sua. Fui te procurar no Instagram. Falei, pô, moleque merece uma oportunidade de serviço, né? Sim. Entendeu? Então, essa é a nossa missão, pai. Mostrar a juventude aí do nosso jeito. Caraca, pai. Tu parece um pitbull raivoso. Parece mesmo, pitbull. Era bom gnomo, o gnomo tá aí? Foi embora. Foi embora, né? Saca aí, pai. Camisa ou tá? Vou lá, cara. Não, pai. Tu tem potencial. O cara lixou pra caralho. Você não viu? Você não viu isso? Sabe a postagem que eu vi sua? Você se comparando com o Brandão, pai. Agora é só. Não foi essa a postagem? Se comparando, não. Não, não se comparando. É comparando, pô. Uma postagem motivacional, tudo mais. A postagem é sim que eu sou muito fã dele. Então é isso. E o pessoal falou que minha linha é bem parecida. Devido a pernas. A perna bem inferior, superior também. Tá parecendo um boi, pai. Tá. Ó. Você faz o que da vida lá na sua cidade, pai? Madenho, o que que tá escrito aí? Molum Lab. O que que é isso? Molum Lab foi uma fala de um guerreiro gladiador. Entendi. Aí você curte essas paradas e meteu. É. E tu faz o que na sua cidade lá? Ah, eu trabalho com produto químico pra joia. Então tem um horário pra trabalhar, pra entrar, pra sair. Mesmo assim consegue meter o shape. Isso. E sonha em ser um bodybuilder. Isso. Eu entro sete e meia no trabalho. Saio às cinco e meia. Seis e meia eu tô na academia. Tô treinando. Geralmente até sete e meia. Na minha preparação eu ficava até oito e meia, nove horas fazendo cardio. Corria pra casa. Treinava pose. Fazia minha alimentação. Ia dormir lá pra meia noite, uma hora, pra acordar seis horas da manhã. E tá trabalhando de novo. E tá fazendo aí. O que que você reagiu quando eu mandei o convite lá? O Imposto tá aí, pô. Mandei ontem. Já tá aí hoje, entendeu? Porque ele falou que o trabalho é de semana. E eu sou bem assim, galera. Vem. Porque amanhã é tarde. Amanhã já não tem vaga. Amanhã, sei lá. O carro quebrou. Amanhã eu tô... Que nem amanhã eu já acho que eu vou pro plano oeste, pra Recife. Então tá certinho, pai. Então, putz, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, na verdade. É isso que deu a sorte. E... Aí eu olhei, cara. Duas horas da manhã, um cara mandando uma mensagem. Aí eu tô, curu. Cola na mansão, pô. Eu... Porra, mano. Então o que é isso, pai? Demorou. Fazer um treino de bíceps aí hoje? Vamos, vamos sim. Mas porque tem uma ex aí que vai me dar trabalho hoje. Vamos ver, vamos ver, né? Vamos ver. Você viu a menina aí? Ela é alta, né, mano? Alta. Mais alta que eu. Acho que é mais alta que você. Achou bonita, pô? Da hora, mano. Vamos ver, vamos ver. Eu também achei. Mais um tempo que eu não vi a ela, então macho. Música Tão menina nova. Chapa, 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 chapa. Fala mal de mim. Paga de pureza, mas fala mal de mim. Olha que legal, galera. Eu fiz isso aqui, ó. Pra quem tiver em preparação, vou deixar o celular aqui, ó. A gente vem... Vou fazer uma frase, ó. Pra quem tiver em preparação, aqui, ó. Macho. Não, mas o vizinho tá como aqui, ó. E pô, a música de fundo. Mas é o seguinte, mano. Tamo aqui na quebrada. Conheci essa menina, mano. Mó história. Vivemos uma parada da hora na França. Depois a gente foi pra Roma. Mó parada. Decidiu do nada. Ela triunfa de modelo, mano. E aí, minha filha? Perdida? E como assim, ex? Explica essa história aí. Não, meu Deus. Eu não achei que você ia falar pra todo mundo assim. Eu achei que você ia, tipo, meio que esconder um pouco, sabe? Sei lá. Eu tô solteiro. Tu tá solteira também? Tô solteira. Eu achei que você tava namorada. Eu não. Solteiro. 100% solteiro, galera. Eu sou solteiro. Mas aquele vídeo que você postou da sua ex, não é? Ex, ex, ex. Ela é uma amiga, parceira. Ah, tá. Achei que tava rolando alguma coisa. Não, não. Solteiro. Ela tá na caminhada dela, né? Uma pessoa que, assim como você, fez história na minha vida. Ela fez uma história diferente. E tu marcou minha estadia na Europa, né? Me recebeu lá. Explica pra galera como a gente se conheceu. Taconha bem feita, achou? Não, tá saindo já. Minha unha tá curtinha. Vai crescer um dia. Meu, foi muito louco. Foi do nada. Tipo, a gente tava... Eu tava na academia e eu tava fazendo errados exercícios e... Eu fui corrigir, obviamente. Tô duro. E ele pegou meu número. Mas eu pensei que você era francesa. Sabe falar francês? Um pouco. Eu falo um pouco de francês. Eu falo inglês e abro espanhol também. 100%. O que você fala melhor? Ah, inglês. É. O francês é só... Tipo, eu consigo entender, sabe? Mas não sai ainda. E o que tu faz da vida? Eu sou modelo. Eu sou modelo, faz 12 anos já. Isso é alta, né? É alta, né? E magrela. Eu gosto. É isso. É da França. Você me chamou pra fazer uma parada na Roma. Só fui na Roma por causa dela, galera. Tem vídeo no meu canal, mas ela não apareceu. Eu tava de boa em Paris. E aí você falou, mano, vamos pra Roma. Do nada, gente. Pensa com as pessoas loucas em Paris pegando uma mala e... A gente pegou quantas roupas? Foi tipo assim, a gente pegou duas roupas e a gente simplesmente foi pra... Eu fui primeiro. E depois, você nem lembra da história. Ah, para... Se você ver esse rolê, eu tava com o meu brother. E ela... Não sei o que ela ia fazer lá em Roma. A gente pegou e foi lá. Já tava lá. A gente se encontrou e... Até aí de boa. A gente foi o meu brother, eu acho, de Portugal. Então a gente foi pra Portugal, França e Roma. Qual lugar você gostou mais? Ah, um hotelzinho que a gente ficou junto lá. Aonde? Um hotelzinho que a gente ficou junto. Aonde? Ah, não sei o nome, pô. De frente pra... É, de frente pra torre. Sério? Romântico? O maior frio daquela porra? Não, tava muito frio. Tava frio, tava. Mas, nossa, quase caiu o celular. Mas é a questão. O que tu tá fazendo no Brasil? Tu tava viajando? Só viaja? Eu vim te ver de novo. Tô brincando. Aí tu mexe com o coração do... Não, brincadeira. É... A pandemia estragou a minha vida. Era pra eu estar em Miami o ano passado. Aquela, era pra ter esse meu ano ano passado, sabe? E aí... A pandemia deu tudo errado. Tive que voltar pra casa. Fiquei parada por seis meses, sabe? E... Tá treinando? Não tô treinando. Eu emagreci pra caramba. Preciso de bunda. Mas modelo não precisa tá... Não, mas eu não quero mais essa coisa de modelo. Eu quero ficar marombo um pouco, sabe? Eu quero ter músculo. Sério mesmo? Eu quero. Você me ensina? Você me ajuda? Pô, com esse pedido eu não tenho como negar aí. Mas, pô... Tu mexe com o coração do favelado, pô. Eu preciso, um pouco de músculo. Tipo, sabe? O oblíquo, assim, eu quero dar uma entrada, assim. Aí, a perna. Tu trouxe biquíni? Trouxe. Pra gente analisar seu próximo vídeo. Analisando o shape. Ah, mas você não vê minha bunda. Eu tô com vergonha. Não tenho bunda mais, gente. Não é igual aquela que você viu em Paris. Aquela bunda... Calma, que a gente vai construir essa... Tu tá comendo só besteira? Como que é? Como é que tu faz pra manter isso? Na verdade, eu odeio açúcar. Tipo, eu não como nada que for doce, assim. Eu gosto mais de Cheetos, Doritos, essas coisas, assim. Só é a famosa genética. E... Não sei. Eu como bastante, mas pouco. Não sei explicar, sabe? E tu aprendeu francês como? Eu namorei um francês por três anos. E aí... Na verdade, eu não tinha nenhuma obrigação de aprender. Foi por vontade minha mesmo. Aí eu baixei o Duolingo. E... Você consegue conversar com qualquer pessoa em francês? Eu consigo entender mais o francês. Tipo, eu consigo falar um pouco, me introduzir, sabe? Mas eu consigo entender mais. Se tiver uma pessoa conversando, eu consigo entender o que eles falam. É bem legal. Inglês, francês, espanhol... Espanhol, é. Oi, quando eu fui pra China, eu aprendi a falar um pouco de chinês. China? Qual país você já foi? Calma, meu... Eu fui... Eu fui pra China, fui pra Singapura, Malásia. Aí depois eu fui pra Hong Kong e China meio não-China. Tipo, eu não entendo essa parada ainda. Aí depois eu fui pra África do Sul. Depois eu fui pra Europa. Eu fui pra Itália, Alemanha. Eita. Eu fui pra... Meu Deus, é muito coisa. Aí eu fui pra Londres. E tem algum país que você quer conhecer? Algum país... Meu Deus. Que... É... Tóquio. Mas não é Tóquio. É Kyoto. Acho que é Kyoto. Vamos junto? É... Nossa, é muito... Vamos junto. Se você... Ah, igual não é, né? Caraca. E você mexe o coração do Toguro. Toguro pleno, solteiro. Sofrendo. Não, não tô sofrendo. Mas recebeu a mensagem. Pô, Toguro. Estou no Brasil. Queria treinar. Queria pegar um shape. Você ia pra Orlando, né? Miami. Essas paradas. Ia pra... Não, pra Miami. Pra Flórida. E eu vou passar um tempo no Brasil. Vamos se trombar. Vamos treinar. Vamos meter um shape. Trabalhar na imagem. Pô, e é legal, mano. A gente ter... Fora tudo essa parada de questão de ex. É uma modelo dentro da mansão. Entender. E você passar pra galera as suas experiências, né? Porque tem muita pessoa aqui que não saiu da rua. Verdade, né? Eu acho muito louco isso. Porque quando eu tive a oportunidade com 16 anos, eu só fui, assim, sabe? E eu conheço gente que tem oportunidade de sair pra fora e tem medo, sem vergonha por causa da língua. Eu aprendi a falar inglês em um mês, sabe? Eu acho que quando a pessoa quer, tem vontade, ela... Se puder ajudar aí alguém que queira... O mais foda aqui é a proatividade, né? Tipo assim, ela tem uma puta bagagem. E se eu tivesse a oportunidade de falar, ó, me ensinam inglês, me ensinam francês, como que é... E eu pego no pé, viu? É, então. Então, galera da mansão, aprendendo alguma coisa, experiência, veio pra somar, veio pra agregar. Vamos analisar o seu shape lá? Ai, meu Deus, tô com vergonha, mas... Não, mas vai evoluir pra depois a gente evoluir. É, é verdade. Quanto você tem de altura, não? Um sete nove. Caraca, é mais alta que eu, velho. Você tem quanto de altura? Um sete quatro. Existe isso aqui, mulher alta, só gosta de cara alta? Ou nada a ver? Na verdade, os caras mais bonitos é os mais baixinhos, né? Isso é um foda, os bombadinhos, né? Aí os mais altos é... É difícil ter um cara altão e fortão, assim. Então você gosta do suporte? Vou te fazer um convite. Você gosta de sushi? Gosto. Vamos sair hoje? Vamos. Então vamos, macho. Então vamos analisar o shape dela. Tô solteiro, tô feliz, tô alegre. 2021 vai ser meu ano, vou meter o shape, vou competir. E vou curtir também, mano. Com essa magra, magra, caramba. Vergonha do quê, minha filha? Se eu te... E aí, pai? E aí? Fala aí a sua função. O que você fez hoje aí? Você é meu primo. E é o seguinte, irmão, você vai entrar no projeto. Todos os funcionários, todos os agregados vão emeter o shape. Aí sim. Já saca aí pra não ver essa... Comecei hoje, cara. Será mesmo? Você tá me ajudando. Você já se viu o shape? Mano, você já tentou, retentou? Nunca consegui. Nunca, 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 nunca. Vamos meter esse shape aí? Galera, esse é meu primo de sangue. A edição lançou o Sapocá em Minas Gerais. Já curtimos vários carnavals juntos. Já curtimos... Federal Fantasy. Vale e folia. Vale e folia. Inclusive, a gente perdeu um amigo. É. O Diogo, dono da pizzaria, morreu de moto. Mas, mano... A gente fez história com a gente. Já curtimos vários rurros. Já ficou biruta. Já, porra... Tá com a gente aí, né? Resolvendo várias paradas aqui. Ele é o meu terceiro olho agora. Dei uma função da hora pra ele. Responsabilidade a sair. Tá curtindo, pai? É pesado? A galera acha que é fácil? Não, não é não, pai. E olha, antes de você, antes da galera, eu fazia tudo. Imagina só. Agora tem várias pessoas fazendo a função e não conseguem fazer. Crazy vai ficar doido. Galera, colocamos o Crazy pra outra função. Então, Toguro, meu primo Crazy. Tá aí a sua função. E qual que você vai fazer o que agora? Lá resolveu o negócio do açaí. Já resolvi as coisas da casa de aluguel aqui. Agora vou lá ter uma reunião com o proprietário do imóvel lá. Sabe qual é a ideia, pai? Não tem a casa aqui, da firma ali? Sim. A mulher quer vender. Rola, hein? Rola que eu tô construindo, pai. Vamos ver. Mas futuramente pode ir pra algum lugar também. Casa não é dinheiro perdido, né? Caraca, viado deus. Eu sonhei, mano. Eu sonhei. Eu sonhei. A Mansão Maromba, eu sonhei ter essa casa aqui. Era uma casa de... Essa casa é do meu pai, né? Meu pai comprou algumas casinhas na quebrada. E essa foi uma das casas. Eu tinha... Era bem pequeno, né? Só que era barato. Meu pai... Eu acho que ele deu um carro, tá ligado? Meu pai mexia com o carro de leilão. Essas paradas aí, né? E já vendia roupa de cama na rua. Parcelou em milhões de vezes e conseguiu essa casinha aqui, tá ligado? Só que essa casa, o terreno dela é bem grande. Só que embaixo aqui, muitas casas de aluguel. Eu sempre falei pro meu pai, Dabrinho, pai, um dia eu vou construir várias casas de aluguel. Quero ser igual o senhor. Quero ser. Quero trabalhar igual você, pai. Tem casinha de aluguel. Hoje o meu pai, ele tá em outro patamar. Hoje ele tá meio que aposentado. Tá no Nordeste. Tá vivendo a vida. E eu tô aqui realizando sonhos. Eu sonhei ter isso aqui. Era casinha de aluguel. Hoje é mansão maromba, tá ligado? Então, mano, comprar uma casa que meu pai morou quando não tinha nada. A casa da firma lá, mano. É história. Acompanha. Acompanha. 2021, mano. Fim uma grama. Fim uma grama. Fim apaixonada, meu Deus.